Bom, e a partir de hoje começaria a vigorar aqui em São Paulo uma mudança importante no transporte público, Adriano. Os passageiros que têm entre 60 e 65 anos começariam a pagar pelas passagens no transporte público. Mas o governo do estado e a prefeitura da capital voltaram atrás em relação a isso. E agora a data de início da vigência dessa mudança foi alterada. A Caterina Achute conversa com a gente a partir de agora. Ela tem os detalhes. Por que essa mudança, Caterina? Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, olha só, só para a gente contextualizar isso que você já bem mencionou, uma medida conjunta entre o governo e a prefeitura de São Paulo acabou então com a gratuidade do transporte público para idosos de 60 a 64 anos. Como você bem mencionou, Vitor, essa é uma medida que a princípio passaria a valer a partir de hoje, 1º de janeiro de 2021. Porém, por meio de novos decretos, o poder público então disse que essa medida vai ser adiada para o dia 1º de fevereiro de 2021. Eles disseram, Vitor, que a população precisa desse tempo, desse mês de transição para se adaptar a essa nova mudança, inclusive fazer a substituição do bilhete especial da pessoa idosa por um bilhete comum de transporte. Vale lembrar também, Vitor, que a gratuidade permanece para idosos de 65 anos ou mais. O poder público justificou então essa medida aí, dizendo que ela acompanha a revisão das políticas voltadas para essa população. Mas essa é uma medida, Vitor, que tem sido bastante criticada aí por diversas entidades, inclusive que alegam, que é uma medida que vai trazer uma economia muito pequena para os cofres públicos e uma perda muito grande para idosos aí de 60 a 64 anos. A própria ministra da Maris Alves, por meio de uma nota emitida pelo Ministério aí da Mulher, Família e Direitos Humanos, lamentou muito essa decisão aqui do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura, dizendo que é uma medida que contraria o Estatuto do Idoso e também a Constituição. Vitor. Tá certo aí as informações da Caterina Achute. Obrigado, Caterina. Feliz Ano Novo para você. Obrigado, Caterina.